Como transformar uma apresentação de PowerPoint em vídeo Seja muito bem-vindo a este canal Artes da Mila E não se esqueça de se inscrever caso você não seja inscrito E comente também aqui embaixo se esse vídeo foi útil para você Com a apresentação pronta, nós iremos converter em um arquivo de vídeo no formato MP4 Clique no menu arquivo Logo após clique em exportar Escolha a opção criar vídeo Nas configurações ao lado você vai escolher o formato do vídeo E o mais recomendado é que seja em 1080p Daí é só clicar em criar vídeo Automaticamente abrirá uma caixa Com o local que você escolherá para salvar este vídeo E vou salvar na área de trabalho para que depois fique mais fácil a localização E agora é só aguardar O tempo de espera vai variar de acordo com o número de páginas da sua apresentação E pronto, a sua apresentação já está em MP4 Por último vá até a pasta que você escolheu para salvar o seu vídeo E bom trabalho E até a pasta que você escolheu para 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 que